Olá, muito bom dia pra você. Seis horas, um minutinho. Bom dia de terça-feira. Bom dia, Anderson. Bom dia pra você que tá chegando pra começar o seu dia com a gente. A gente começa falando da gripe que tá assustando a população. Seis horas e dezessete minutos. Bem-vindo você que tá chegando agora ao Bom Dia Goiás. Dique, hein? Alerta, hein? Boa oportunidade pra quem tá com dúvidas sobre declaração do Imposto de Renda desse ano. É sempre um assunto que dá pano pra manga. Até quarta-feira, aqui na capital, tá rolando um plantão. Rodovinheta, você sabe que é hora do Bom Dia. Responde hoje o nosso assunto, alterações da voz. Porque estamos na Semana Nacional da Voz. A doutora Maria Cristina Centofante. Vamos mostrar a lambança, o que o motorista tem feito de errado aí pelas ruas. E do Jardim Goiás veio esse flagrante. Olha, se você aí já tá sentindo essa mudança, né? A gente sai de um período de verão quente e úmido para um período frio e seco agora. Que requer ainda mais a nossa atenção. Então, pra hoje, vamos lá. O sistema de alta pressão sobre o oceano aumenta a umidade no centro-oeste do Brasil. E isso faz o quê? Traz nuvem. Nuvem, traz chuva. Então, a gente tem possibilidade de chuva pro centro-sul, pro norte e pro sudoeste do estado. Só uma região do estado tem o maior aparecimento aí do sol, que é o nordeste goiano. Onde fica Cavalcante, onde fica Posse, por exemplo. Agora, falando em friozinho, as temperaturas do início do dia. Olhada também nas temperaturas já registradas ali por volta de 3 da tarde. Que são realmente aquelas mais altas. É a chegada desse tempo um pouco mais fresquinho aqui. Pro goiano é frio, né, gente? Vamos combinar. Agora, três cidades pra detalhar a previsão pra você. Alexânia, Santa Rita, essa chuva que tá durando aí já o mês de abril. A previsão é que a partir da segunda quinzena, ela já diminua em todas as regiões. Agora, vamos juntos dar uma olhadinha como tá começando o nosso dia aqui na nossa capital. Desde sábado, tá internada no Hospital Materno Infantil uma menina de 11 anos grávida, com suspeita de H1N1. O Hospital Materno Infantil disse ainda que o estado de saúde da paciente ontem à tarde era estável, estava sem febre e respirava sem aparelhos. O boletim, o próximo boletim, sairá às oito e meia da manhã. Sobre a falta de fiscalização citada pelo promotor na reportagem, nós entramos em contato com a superintendência do Ministério do Trabalho em Goiás, mas ainda não recebemos resposta. A polícia disse ainda que o caminhão carregado de mercadorias roubadas foi encontrado em Águas Lindas, em torno de Brasília. O empresário ainda não foi localizado.